Gente, chegamos na delegacia Porque as luzes tão piscando, mãe É, porque as luzes, porque é uma delegacia, né? Chegamos na delegacia aqui A gente vai botar lá na frente ali, onde é que é o plantão ali É, a gente vai entrar lá no plantão agora Ó, a placa aqui, gente, é o plantão mesmo É aqui, ó É aqui mesmo, né? Se entrar o plantão policial Salve, salve Família linda Família, seguinte, estou numa situação Aqui que eu não sei o que fazer E tá muito tenso a situação Recebi mensagem de becker No meu Instagram Pro meu Instagram é a primeira vez que ela manda mensagem Geralmente ela ataca Isa, Lara Os fãs, etc, né? Minha amiga, Lídia, geralmente ela manda mensagem pra essas pessoas Ela nunca mandou mensagem Até hoje para o meu Instagram E hoje, pela primeira vez Ela mandou mensagem Gente, não é que a mensagem é um abacaxi pra mim resolver? Antes de eu contar tudo pra vocês Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com alguém Porque um dia seremos 10 milhões de inscritos reais Neste canal, gente Eu não sei nem como começar esse vídeo Nem como esse vídeo vai terminar Porque ela me mandou mensagem Eu vou ler pra vocês Ela está desesperada Que a polícia pegou a mãe dela Mãe dela tá presa É verdade E ela disse que foi por causa dos meus fãs Gente Obviamente Que não foi por causa dos meus fãs Gente Eu tô no nervoso Que me começa a coçar tudo aqui Eu ainda não falei pra Fabinho Nem pra Isa, Dora E eu não sei qual vai ser a reação deles O pior de tudo Vocês vão ver a mensagem Vou mostrar pra vocês Junto pra Fabinho Pra Isa Pra todo mundo Pra vocês terem A noção Do abacaxi Em que eu me meti Aguarde, por favor Só pra vocês entenderem Tá Ó Ela botou aqui Que a mãe dela foi presa E tal Tipo Por causa dos nossos fãs Ó Minha mãe foi presa Por causa dos fãs de vocês Preciso que vá até a delegacia E ajude ela Aí eu botei Por minha causa Ela botou Aí eu botei Desculpa Eu não fiz nada Porque eu não fiz nada, né gente Eu não fiz nada Aí ela colocou Seus fãs denunciaram ela pra polícia Ela está na delegacia de Barreiros Que é próximo Aqui onde a gente mora Onde elas moram também E vá até lá E resolva isso, por favor Aí eu botei pra ela Vou ver o que posso fazer, ok? Ver se minha família aceita Porque eu não posso tomar A decisão sozinha, né? Tenho o Fabinho Tenho meus filhos, enfim Então eu vou mostrar pra eles Pra ver se eles aceitam Ir até lá E ver o que realmente Gente, já estou mostrando A mensagem pra Isa Ela estava aqui, ó Vendo tiquetitas Porque agora ela enche Esse negócio de pipoca De suco E fica aqui no quarto, ó De boa Deitada no unicórnio Assistindo os tiquetitas O que que tu achou Dessa mensagem da Becker? Que ela é louca E aí? Será que tu topa Na delegacia? Porque eu tô com a minha Consciência bem pesada A gente não fez nada dela Porque fez Pra isso ela quer nossa ajuda, né? Pra isso Ela não mandou nem mensagem pra ti Mandou mensagem pra mim Pela primeira vez Eu acho que ela manda mensagem pra mim Pedindo ajuda E aí tu topa? Nossa, ela perdeu muito o seguidor Tu topa ou não topa? Topa, pai Então vamos lá Mostrar pro teu pai Pra ver se ele topa também, né? Vamos lá Bora lá Ela perdeu o seguidor Perdeu? Ela tava com 10,11 Sério? Não sé Vamos lá Vem Tu fica cuidando Os seguidores dela? É que as pessoas me marcam Ah, tá Então bora, bora lá Vamos lá Vamos lá Passa, Xuxu Passa, gente Já tá Não tá tão tarde assim Pra tá morrendo de sono Agora eu dormo com as galinhas Fabinho Quero que você leia essa mensagem aqui O que que tá fazendo no celular essa hora? Tá vendo a lotinha Ó Lê a mensagem que a Becker mandou pra mim Pode ler em voz baixa É Tá no meu Instagram, no meu direct Ai, mano Arranhei minha perna com a unha Minha mãe tá muito feia Foi por minha toda Desculpa, não fiz nada Lê a mensagem completa Não precisa ler em voz alta, tá? Ó, a agressa daqui É Preciso de ajuda Minha mãe foi presa A mãe dela Por causa dos fãs de vocês Preciso que vá à delegacia e ajude ela Oi, por minha causa Desculpa Os seus fãs denunciavam ela pra polícia Ela está na delegacia de Barreiros Aqui Aqui Vá até lá e resolva isso, por favor Vou ver o que eu posso fazer aqui Ver se a minha família acede Então, eu falei pra ela Ela mandou ver se aqui quando é agora? Ela mandou a hora que eu tava no quarto Preparando as coisas, arrumando as coisas E aí Quero saber se tu topa ir até lá Ver o que aconteceu Ah, porque ela é uma criança, né? Se a mãe dela tava É a mãe dela Ah, o que a gente vai ajudar a mãe dela? Vai ajudar a mãe dela Pelos erros que ela fez Pelos erros que elas fizeram, né? As duas, né? Vai resolver a nossa presença Porque se foi algum fã que denunciou mesmo Alguma coisa A gente pode Na nossa história A gente pode chegar lá e ver o que tá acontecendo Então, a gente vai se vestir Porque diferente de muitas pessoas, né Bec? A gente ajuda as pessoas É isso mesmo Vamos lá sim, sem problema Doze segundos depois Já estamos no carro, gente Eu tô mal cansada Só quero um banho Uma cama É, nisso a gente se incomoda Hoje eu fui pro CrossFit pela primeira vez Treinei muito E eu não vou mais nada fazer academia A Isadora vai começar a fazer academia também Porque ela não quer ficar parada Não, eu tô com 33kg Gente, tá gorda não Porque coube igual Gente, ela coube igual o que aí, Fabinho? Igual o Papai Esmã Nada a ver, mano 33kg Gente, a minha é tão aleatória A gente faz perguntas aleatórias Ele nunca tem uma resposta na ponta língua A minha mente tá pensando mil coisas A gente tá com o GPS ligado aqui Até essa delegacia E vamos lá, né? Vamos lá, meu bem Ai, cadê esse PGS? Vou arrumar aqui pro Fabinho, gente Que ele nunca sabe o que achar Conta aí Se fosse vocês O que vocês fariam? Vocês deixariam a mãe da ex-amiga de vocês lá? Ou vocês também dariam um jeitinho De tentar ajudar, né? Traga a delegacia igual de Films A Isadora nunca foi na delegacia Na vida dela Nunca paguei Gente, o cara se meteu na nossa frente agora Isso aí, é? Cara, o cara veio com tudo do carro O Fabinho desviou Nossa, mãe, ó Nunca paguei ódio com ódio Você não paguei ódio com amor É, é verdade É o cara com a porta aberta aqui Gente, ó Os motoristas aqui tão muito, muito Sem noção A delegacia não é perto não, tá? A gente vai entrar Não é perto, mas não é longe Não é perto, mas não é longe Então a gente tá pegando até BR agora Marginal, aqui é marginal Tá, do lado da BR Ó a sujeira do meu carro, gente Vê se pode isso Desculpa, amor Voltamos aqui, gente Estamos chegando Ó, GPS Fala que a gente já está chegando Então já estamos chegando aqui Gente, esse vidro Esse vidro está me agoniando Gente, chegamos na delegacia Porque as luzes estão piscando, mãe É, porque as luzes Porque é uma delegacia, né? Chegamos na delegacia aqui A gente vai botar lá na frente ali Onde é que é o plantão ali É, a gente vai entrar lá no plantão agora Ó, a placa aqui, gente É o plantão mesmo, né? Aqui, ó É, aqui mesmo Central, plantão policial Vamos lá ver agora O que que tá acontecendo realmente, né, gente? Porque... Vou estacionar ali A gente vai estacionar E vai entrar lá, tá? E aí a gente já volta, gente Vamos lá Gente Já saímos da delegacia Já estamos voltando pra casa Só incomodação Quando eu chegar em casa Eu vou contar tudo o que aconteceu pra vocês Vocês não vão ter noção, assim De qual que era o motivo real Que a mãe dela tava lá, gente Eu, quando voltar em casa agora A gente senta no sofá E conta tudo pra vocês, tá bom? Beijo Chegamos, família Cabinho vai contar pra vocês exatamente O que aconteceu Então, na real Daí eu cheguei lá, né O delegado não entendeu nada O motivo da nossa saída lá Aí começamos a conversar Eu falei por que que nós fomos lá A gente entrou O delegado não sabia Por que que nós tava lá Posso falar? Aí ele falou Que o motivo não era esse Ela tava ali por causa de briga familiar Uma coisa dela Com a família dela Ele não entrou em detalhe também Ou seja Não tinha nada a ver com nós Sendo que Becker Achou Que tinha sido com nós Mas o que que eu entendi então? Eu entendi que como ela faz Tanta coisa errada Ela achou que o motivo Da mãe dela ter ido presa É o que ela fazia de errado Entendeu? É, gente Na verdade era outro motivo Era outra coisa Era briga familiar Brigaram por causa de um celular, né? Aí eu nem sei Não sei se foi por causa do celular Ou alguma coisa que tinha no celular É, foi por causa de um celular Eu não sei se é por causa de rede social Enfim Ou seja Papelão nosso Mas Para aí, Zé O delegado chegou a dar uma risadinha Mas não tinha nada a ver com nós Mas disse que nós chegamos boas intenções É, a gente teve Não podemos ajudar também Infelizmente A gente até perguntou Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar? Ficou lá Ficou lá Vai sair Tem provavelmente que amanheceu É, certo Vai ficar lá O problema estava com ela Ela que fez algum rolo lá Ela que fez alguma coisa errada Não tem nada comigo Nem com o Fabinho Nem com a Isa Sem sigilo deles lá Ele não entrou nesse detalhe Não deu pra dar detalhes pra nós Gente, só uma coisa que a Becker fez Ela passou que ela foi Mas ela viu nós E ela ficou meio que assustada Achando que nós fossem denunciar Ela achou que nós estávamos lá para denunciar Não, a gente não faz mal para ninguém Foi engraçado Foi engraçado Gente, e aí? Conta aí Gente, são doidas Ou nós são doidas Ou nós é mais doida Não, mas doida é nós Dá bola para... Agora a próxima vez Se ajo que houver A gente não vai... Não vai Acreditar mais nada Nesses palhaçadas aí Como a gente já foi no endereço lá Acabando no cemitério É, no cemitério Agora outra dessas A gente foi mais agora Com o propósito de ajudar De ajudar Mas é isso, família Amanhã tem vídeo Agora a gente vai descansar Um beijo A gente ama muito, muito, muito vocês E é isso aí Tchau Tchau